Bom dia, minha Paraíba! Bom dia, minha gente! Saudações poéticas e forrozeiras! Quanta saudade, né? Passou a semana, graças a Deus chegou o domingo e aqui estamos nós. Ao programa Cantos e Contos. Hoje, estou recebendo essa turma que vem lá de Serra da Raiz, aqui na Paraíba. A gente vai curtir a partir de agora, muito forró, direto do Bessa Grill Bar e Restaurante, para Paraíba, o Brasil e o mundo inteiro, senhoras e senhores, Os Barbossas! Bom dia, Paraíba! Bom dia, Bessa Grill! Bom dia, pessoal do Cantos e Contos! Diretamente de Serra da Raiz, para todos vocês, Geraldinho do Acordeão. Puxa fora, seu funeiro! Isso é Cantos e Contos! Os Barbossas! Eu sou cowboy, sou burrozeiro, sou vaqueiro, sou vião, viajante, caminhoneiro, trago amor no coração. Deixei tudo nessa vida para dançar meu corró, no calor de uma morena é impossível ficar só. Eu trago tanto dessa vida, faço tudo o que puder, vou pra bomba queixada, pois tá cheio de mulher. Vou levando a minha vida, vou levando a boiada, eu trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada. Eu trago tanto dessa vida, faço tudo o que puder, eu vou pra bomba queixada, pois tá cheio de mulher. Vou levando a minha vida, vou levando a boiada, eu trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada. Eu trago tanto dessa vida, eu trago tanto dessa vida, eu trago tanto dessa vida. Vou botar a minha história, do meu cavalo alazão, era o meu melhor amigo, eu dei o nome um avião. Você não tem gemido, um cavalo cheio e corajoso, onde ele ia comigo, gado valente era pedrô. Fazia o que eu mandava, subia sem serração, em toda vaquejada eu era sempre campeão. É Lampião, é Lampião, é Lampião, é Lampião, o cavalo ligeiro mais velho do meu sertão. Eu cavalo ligeiro mais velho do meu sertão, mas o dia é o destino, vermos gente se separar, eu estava adivinhando. Uma novilha assassina, me puxou logo pro chão, com seu chifre desaviado, veio em minha direção. Sem defesa eu estava a partir de lá, meu Lampião, a novilha assassina acertou-se o coração. É Lampião, é Lampião, é Lampião, o cavalo ligeiro mais velho do meu sertão. É Lampião, é Lampião, é Lampião, é o cavalo ligeiro mais velho do meu sertão. Quem sabe canta! Tá de manhã num curral, tomar um leite mais furo, cantar varre no muro do nosso quintal. Hoje é uma cebola, banho de açúcar, almoçar, do chumbão, banho de dois. Quem deixa pra depois, a gente pode se amar. A gente pode se amar. No meu sertão tem de tudo, tem bom que se possa imaginar. Tem um sol clareando, lá onde canta o sabiá. Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador. Que usa chapéu de palha, ouveu da Ciciu. No meu sertão tem de tudo, tem bom que se possa imaginar. Tem um sol clareando, lá onde canta o sabiá. Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador. Que usa chapéu de palha, ouveu da Ciciu. Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador. Que usa chapéu de palha, ouveu da Ciciu. Mas apaga a lamparina, deixa o lampião, lampião de Ibuliz. Já pensou no Ibuliz que exporta? Apaga a lampião, coisa vai mudar. Mas apaga a lamparina, deixa o lampião, lampião de Ibuliz. Pensou no Ibuliz que exporta? Apaga a lampião, a coisa vai mudar. Apaga a lampião, a coisa vai mudar. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas, são seis cordas, pra amarrar uma mulher. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas, são seis cordas, pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a boca do violão. O mozólio, pro mozólio, derrubam qualquer paixão. Morena, fazeira do cabelo cageado, Teu laço de vida já laçou o meu olhado. E agora, e agora eu quero ser teu namorado. Morena, fazeira do cabelo cageado, Teu laço de vida já laçou o meu olhado. E agora, e agora eu quero ser teu namorado. Os Barbosas recebem uns aplausos aqui do Bessa Grill Bar e Restaurante. Bom, primeiro eu vou contextualizar, pra quem tá em casa, né? Os Barbosas. Que a gente tem a alegria, tem a honra de recebê-los aqui. Primeiro, gente, essa turma vem de Serra da Raiz. Tem a alegria, tá aqui ao lado dessa fera. Aqui, seu Geraldo. Inclusive, satisfação lhe conhecer. A alegria é toda nossa. Programa Cantos e Contos. Geraldo Barbosa na sanfona. Nós temos Gilson Barbosa, Zabumba em voz. Dino Barbosa no clarinete. Rosenberg no triângulo. E no Baixo João Paulo, vamos aplaudir, minha gente. Coisa boa! Gilson, bom dia pra você. Obrigado. Obrigadão mesmo por ter vindo aqui ao nosso programa. O Cantos e Contos tem esse compromisso com a nossa cultura. E a gente se sente muito feliz, muito honrado em receber. E a cada programa, a gente poder dividir com o nosso telespectador e com a Paraíba, o Brasil e o mundo inteiro, um pouco da nossa cultura através desses grandes promotores da nossa música, que são vocês. Obrigado de coração mesmo. Seja bem-vindo. A gente que agradece, Kleber, o convite de vocês do Cantos e Contos. E hoje estar aqui juntamente com minha família, com o nosso projeto, meu pai, primo, irmão aqui, é uma satisfação imensa. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite. Maravilha. Eu compartilho com você dessa honra, dessa alegria. O programa Cantos e Contos é um programa, gente. É um dos mais importantes. E a gente tem muito orgulho. Eu falo em alto e bom som, porque a Paraíba pode e deve se orgulhar disso. Nós somos um dos mais importantes programas de televisão no país, voltados à cultura nordestina. Um dos maiores e melhores programas de forró da televisão brasileira. E assim como o Gil estava falando, eu também acompanhei muito, durante muito tempo, isso aqui. Me sinto muito honrado em estar nessa missão aqui, conduzindo o programa há quase dois anos. Inclusive, abraçar todos que passaram por aqui, deram a sua grande contribuição. Meus amigos, os Nonatos. Nonato Neto, meu irmão, um abraço, um beijo no coração. Tom Oliveira, que é da cozinha lá de casa, amigo e irmão. Tom, beijo no coração também. Fala galera, fala gente. Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, do nosso programa Cantos e Contos. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Gente, olha só a alegria que eu tenho nesse domingão. Está recebendo aqui a família Óticas Diniz, representada e muito bem representada pela minha amiga, minha querida Priscila Paz. E hoje a gente vai falar de forma muito especial sobre a Ótica Diniz Baie. Não é isso? Hoje é isso. Ótica Diniz Baie. Ah, mas tem Ótica Diniz Baie? Tem sim. Bom dia para vocês, né? Bom dia. Você gostou do meu óculos ou de qualquer coisa? Você gostou? De onde eu comprei? Ótica Diniz Baie. Aí o seguinte, olha. Atações, lentes, óculos solares. As melhores marcas nacionais, internacionais reunidas em um só lugar. Ótica Diniz Baie. E o pagamento foi facilitado em 12 vezes no crediário, tá? Ou nos cartões. E aí você vai fazer o seguinte, renovar o seu estoque de óculos. Não deixe aquele óculos com a perninha solta de jeito nenhum. Olha a oportunidade. Primeiro, ninguém hoje tem só um óculos. Não, de jeito nenhum. Ninguém tem só um óculos com ódio. Não, não. Não, não. Eu, olha, eu fiquei bloqueada. Não, porque assim, tem óculos que eu tenho. Coloca ali, ó, minha espanizora. Você acabou de rir, meu patrão, disse o quê? Tá bloqueada. Porque é impossível você entrar nas óticas de Lins e levar uma peça só. E ainda mais que você faça o pagamento facilitado em 12 vezes. Então corre, tá? Ótica Diniz Baie, na Avenida Liberdade, 3702. Não esqueci do número. Localização incrível, super fácil de você achar. Então, vai lá, aproveita. Como eu disse, pagamento facilitado. Ótica Diniz, please, passa lá. Passa lá, então, galera de Baie, um beijo no coração de todos. Ótica Diniz Baie, a todos os colaboradores, um beijo grande no coração. E olha só, aqui, Calvin Klein. Vai lá que você encontra também. Eu tenho festa conquista. Vai lá que você encontra Calvin Klein também. Eu também tenho. Ótica Diniz Baie. Beijo grande, valeu, família. Beijo. Vamos falar agora, gente, da Casa da Madeira. Parceiro também do programa Cantos e Contos. Qualidade garantida. Portas, forras, telhas e madeiras em geral. Olha, temos uma saranduba aparelhada. Aceitamos todos, todos os cartões de crédito. Casa da Madeira, material de construção. Fica no quilômetro 12, estrada de Cabedelo. Casa da Madeira, material de construção. O telefone está aqui na tela, DDD 83999068002. Grande abraço para a família, Casa da Madeira. Carinha de capoeira, carne de sol e buchada. O bacão arrumadinho, carne de bode guisada. O melhor da culinária nordestina e a cerveja mais gelada. Lugar de comer bem é o bar da buchada, bar da buchada. A Casa dos Troféus, medalhas e estruturas tem tudo para o seu evento. Sejam premiações para competições esportivas ou placas para homenagens e solenidades. Na Casa dos Troféus tem ainda estruturas com grids, tablados, tendas e disciplinadores. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 98803-4129. A Casa dos Troféus fica na rua 2 de fevereiro, número 339, no bairro do Rangel. E a gente começa o domingo com o melhor da nossa cultura, com a nossa música, com essa energia que só o programa Cantos e Contos oferece na televisão paraibana. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O meu mais escolhido beijo carinhoso e abraço fraterno a cada um que nos acompanha nos 223 municípios paraibanos. Olha, recebendo uns barbosas aqui de Serra da Raiz. Mas antes deixa eu abraçar aqui a família Diniz, grandes parceiros do programa, Óticas Diniz, meu amigo seu Diniz, grande abraço meu filho, Dona Lúcia, o André Caetano e toda a família Diniz. Inclusive a gente faz um agradecimento de forma muito especial porque seu Diniz e leia-se Óticas Diniz, que sempre está conosco, desde o início do programa, desde o início do projeto, sempre com a gente, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo amor, paixão, zelo e respeito pela nossa cultura. Obrigado seu Diniz, beijo grande para a família toda. Ah, deixa eu fazer um registro aqui, olha, a gente está recebendo aqui e está aniversariando hoje, olha, vou tentar, vou tentar aqui na verdade na pronúncia do nome, é Terumi Tanizaki, é isso? Terumi Tanizaki, de Brasília, diretora nacional da Mary Kay, é isso? Diretora nacional da Mary Kay, é, meu amigo? Está por fora do Cantos e Contos. Terumi Tanizaki, daqui a pouco não tem parabéns. Resolveu e escolheu comemorar aniversário aqui com a gente no programa Cantos e Contos. Obrigado pelo carinho. Ah, falar nisso, deixa eu registrar também, muito feliz em receber aqui o nosso amigo Luciano Ricardo, da Cachaça Boa do Brejo, minha gente! Aqui com o Mazurek Muniz, olha, Cachaça Boa do Brejo, inclusive, gente, Cachaça número 1 do mundo, Cachaça número 1 do mundo, recebeu recentemente o prêmio em Bruxelas, é uma das mais sensacionais cachaças do mundo inteiro. Para quem não conhece, conheça, Cachaça Boa do Brejo, está aí pertinho de você, onde quer que você esteja, você vai encontrar Cachaça Boa do Brejo. Luciano, que nos dá alegria e a honra de nos prestigiar. Leve o meu abraço também ao nosso querido Cícero Ricardo também. Luciano Ricardo, Cícero Ricardo, família, Cachaça Boa do Brejo, prepara a minha dose, porque forró e cultura combina com Cachaça. lá da cidade de Areia, lá no nosso Brejo Paraibano, a nossa gramada nordestina. Então, família, Cachaça Boa do Brejo, beijo grande, obrigado pelo carinho, valeu, meu irmão. Luciano e Cícero Ricardo. Bom, vamos fazer forró, né, gente? Mas olha, falar em forró, e antes de anunciar os Barbosa mais uma vez, o pai da Pedro Fernandes trouxe para mim aqui, e eu quero recitar para vocês, olha só, recita e a gente já puxa forró. A cabocla campesina tem a pele bronzeada, sua perna é torneada, mas sua cintura é fina. A boca, cor de bonina, é mis na simpatia. Tem a pisada macia, orvalho é o seu extrato, beijo de moça do mato, tem gosto de melancia. Vamos fazer forró paraíba, os Barbosas! Cleber, quero desde já mandar um abraço para toda a população do Serra da Raiz que está aí prestigiando no seu sofá. Quero mandar um abraço para o pessoal da zona rural, quero dizer que todos vocês moram no nosso coração. Valeu? Vamos lá? Vamos fazer forró, atenção paraíba, todo mundo, todo mundo, quem sabe, canta. Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir o copo d'água Assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor Assim poder revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim poder revelar minha paixão Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir o copo d'água Assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor Assim poder revelar minha paixão E assim poder revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra ser Que tô queimando, tô me enrolando Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra ser Que tô queimando, tô me enrolando Só não tive coragem pra ser Que tô queimando, tô me enrolando Tira no clarinete E serra da raiz pra todos vocês Cantos e contos Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir o copo d'água Assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor Assim poder revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor Assim poder revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra ser Que tô queimando, tô me enrolando Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra ser Que tô queimando, tô me enrolando E tô queimando, tô me enrolando Fala galera, fala gente, olha eu tô passando aqui pra reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, no nosso programa Canto dos Encontros Ele tá postando vídeos semanalmente pra alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura Gente, olha só a alegria que eu tenho nesse domingão Está recebendo aqui a família Óticas Diniz, representada e muito bem representada pela minha amiga, minha querida Priscila Paz E hoje a gente vai falar de forma muito especial sobre Óticas Diniz Bahia Óticas Diniz Bahia, ah, mas tem Óticas Diniz Bahia? Tem sim Bom dia pra vocês, né? Bom dia, você gostou do meu óculos ou de qualquer coisa? Você gostou? De onde eu comprei? Óticas Diniz Bahia Aí o seguinte, olha, atuações, lentes, óculos solares, as melhores marcas nacionais, internacionais reunidas em um só lugar Óticas Diniz Bahia e o pagamento foi facilitado em 12 vezes, no crediário, tá? Ou nos cartões, e aí você vai fazer o seguinte, renovar o seu estoque de óculos Não deixe aquele óculos com a perninha solta de jeito nenhum Primeiro, ninguém hoje tem só um óculos Não, ninguém tem só um óculos, não pode Eu, olha, eu fiquei bloqueada, tá louco, porque assim, o que de óculos que eu tenho? Ô galinha, ó, minha espanhizora, você acabou de rir, meu patrão, disse o quê? Tá bloqueada Porque é impossível você entrar nas Óticas Diniz e levar uma peça só E ainda mais que você faça o pagamento facilitado em 12 vezes Então corre, tá? Óticas Diniz Bahia, na Avenida Liberdade, 3702, não esqueci do número Localização incrível, super fácil de você achar Então, vai lá, aproveita, como eu disse, pagamento facilitado Óticas Diniz, please, passa lá Passa lá, então galera de Bahia, um beijo no coração de todos Óticas Diniz Bahia, a todos os colaboradores, um beijo grande no coração E olha só aqui, Calvin Klein, vai lá que você encontra também Eu tenho peça com pesca Vai lá que você encontra Calvin Klein também Óticas Diniz Bahia, beijo grande, valeu família Beijo Gente, gente, o mês do consumidor segue com tudo Pra você comprar ainda mais barato aqui no Lojão da Econômica Cumpre o carro de mão 65 litros e ganhe uma pá grátis Por 10 vezes de 39,99 Cerâmica Bianco Plus, Ravelo, 10 vezes de 2,39 Conjunto Bacia Acoplada Selite, 10 vezes de 54,99 Aproveite nossas ofertas feitas pra caber no seu bolso Divida suas compras em até 10 vezes sem juros Vem pro Lojão da Econômica, desde 1975 com Gente, vamos falar agora da gravatas e companhia É claro, inclusive, olha Curti pra caramba o nosso look de hoje Esse é o look escolhido para o programa deste domingo Para o programa de hoje E olha, se tem uma coisa que a turma da gravatas e companhia entende É do seu bom gosto e da sua numeração Vocês acreditam? Eu fui uma única vez pra tirar as minhas medidas Vou sempre agora só pra escolher as minhas peças Não preciso provar, toma um cafezinho Você tira a sua medida Gravatas e companhia Quando você precisa, faz como eu ligo Manda um WhatsApp Manda as peças lá pro meu AP Escolho Olha, é uma facilidade só Além de trabalhar com as melhores marcas E as melhores condições de pagamento Então você que tem bom gosto, tem estilo Gosta de se vestir bem, não abre mão do conforto Gravatas e companhia Família Gravatas, meu amigo, meu irmão, Expedito Nia Arlene Robson, um abraço Grande Gravatas e companhia Gente, olha só Queria fazer um registro aqui Dia aniversário Quem esteve aniversariando no último domingo No último domingo, dia 13 Foi o nosso querido amigo, empresário André Caetano Óticos Diniz Filho do Senhor Diniz e Dona Lúcia A gente aproveita aqui ainda em tempo Pra desejar todas as bênçãos do mundo Saúde, paz, vida longa Ainda mais sucesso Que Deus lhe abençoe Nosso amigo André Caetano Gente, olha só Quem vai estar aniversariando na próxima terça-feira Dia 22 de março E eu quero aqui deixar um beijo muito grande pra ela Minha querida, minha amiga Vilma Lins Gente, é aniversário um Que é a nossa querida Vilma Esposa do nosso grande amigo A nossa joia rara Tom Oliveira A toda a família, é claro O nosso carinho A nossa admiração, respeito Que Deus abençoe, Vilma Saúde, paz, vida longa A gente tá sempre acompanhando aqui a interação De todos nas redes sociais Galera no Instagram No nosso canal do YouTube Continuem compartilhando Acompanhando o nosso programa Tem o canal do YouTube da TV Correio E o canal do próprio programa Cantos e Contos Mais de milhões a gente tem aí Milhões e milhões de visualizações Seguidores É um número realmente incrível A gente tem muito orgulho disso Tô recebendo os Barbosas De Serra da Raiz Para o mundo Aqui no programa Cantos e Contos Quando a gente fala de mundo A gente pensa logo em majestade Em realeza Eu tô com o rei O rei dos terrenos Toda semana uma novidade diferente E você não vai revelar agora não Porque é o tempo Você pegar papel e caneta Prepara o celular Porque o celular do homem não para Depois que a gente anuncia aqui Vamos curtir mais um, Jus? Vamos lá, Os Barbosas Vamos nessa Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Com grande amor não se acaba assim Feito os espumas ao vento Não é coisa de pó, muito raiva passageira Um dia que dá e passa feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora eu tenho o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Quero ouvir todo mundo Fiquei uma coisa bem certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa bem certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O seu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Alô, família salvador E Guarabira, hein Quero abra E tamo já Isso é os Barbosas Rapaz Rapaz, que repertório maravilhoso Coisa boa Bom, gente, olha Eu tava aqui, eu confesso Tô ainda sem acreditar Tava conversando aqui Porque Alexandre, olha É coisa de doido Que esse homem quer fazer hoje aqui Eu disse Alexandre, mas dá certo mesmo? Ele disse Isso é coisa pra rei Rei dos terrenos Olha Gente, eu tô falando Do Pipa Golf Condomínio e Resort Na Praia da Pipa Rio Grande do Norte Semana passada eu disse Que quem estivesse assistindo O programa Cantos e Contos Teria 5% de desconto Sinal de mil reais Prestação de R$ 6,99 Repito 5% de desconto Sinal de mil reais E prestação de R$ 6,99 É, acredite Campo de Golf Condomínio fechado Com estrutura top de lazer Estrutura de resort Com direito A mais de um bangalô Em cada loto E apenas mil reais de sinal R$ 6,99 por mês E E quem assistir Esse programa Dia 20 Atenção, você que tá acompanhando o programa Você que tá acompanhando hoje aqui O programa Cantos e Contos Prepara Diante do grande sucesso que foi Os outros três programas passados Que a gente fez Só pra Só pra quem escutou o programa hoje Assistiu o programa hoje Olha Além dos 5% de desconto O Rei do Terreno Vai dar a primeira parcela Gratuitamente Eu vou pagar a primeira parcela Mas Você tá dando 5% de desconto Com mil reais apenas de sinal E parcelas de R$ 6,99 R$ 6,99 O cara Vai ser proprietário De um lote Um dos mais luxuosos E modernos condomínios Na Praia da Pipa Rio Grande do Norte Você vai pagar ainda a primeira parcela Eu vou pagar a primeira parcela Aquele que eu comprei semana passada Agora eu vou empurrar pra você a primeira Exato, exato Você vai pagar a primeira parcela Eu quero ver por essa Oi Sinal de mil reais Parcela de R$ 6,99 E a primeira parcela Por conta do Rei dos Terrenos Só que Agora tem que dizer Assistir o Cantos e Contos Tem que assistir o Cantos e Contos Dizer Eu assisti o programa E quem me disse isso Foi quem? O Rei dos Terrenos E siga lá no Instagram Arroba Rei dos Terrenos Underline E qualquer coisa Ligue no zap 9-99-33-100-DDD83 O homem desse merece uma coroa Na próxima eu trago a coroa Rede dos Terrenos Pipa, Golf, Condomínio e Resort Não perca tempo Liga agora O telefone do homem não para Telefone, Alexandre 9-99-33-100-00 O telefone do sucesso E tem um bordão, né? Qual é o bordão? Qual é o bordão? Com o Rei dos Terrenos Não compre com qualquer corretor Com o Rei dos Terrenos Você diz como quer E pode pagar O homem resolve de qualquer jeito Paga até a primeira parcela Valeu, Rei dos Terrenos Pipa, Golf, Condomínio e Resort Um abraço a todos Boa semana, meu irmão Um bom dia E uma feliz segunda-feira Para todos vocês Que amanhã é dia de luta Vamos embora Vamos nessa Mas enquanto não chega a segunda A pisadinha do domingo É muito forró Os Barbosas Inclusive telefone para contato Vamos colocar aqui na tela Para você levar os Barbosas Para a sua cidade Para a sua festa Para qualquer lugar DDD83 Telefone 993 659051 Vou repetir 83 993 659051 Os Barbosas Não é isso, Gilson? Você fala diretamente comigo Então vamos fazer Uma honra para essa galera Que está em casa, né? Vamos fazer uma música ineta Que essa é Ah, rapaz Vou até levantar Música ineta Trabalho de vocês Música de vocês Música do nosso compositor Filipe Epifânio De Duas Estradas Nosso advogado e compositor De Duas Estradas? Duas Estradas Quero mandar um abraço Para o pessoal Duas Estradas Para o meu parceiro Filipe Coisa boa Abraço Abraço, Filipeão Abraço para a galera toda Duas Estradas Então Música Os Barbosas Mas não está lançando aqui não, né? Vai lançar agora É presente para o Cantos e Contos Confere agora Como chama a canção Você vai ver Você vai ver agora Os Barbosas Esse é o sucesso dos Barbosa O meu coração estava apaixonado Ainda bate de saudade quando não te vê Lembro de tudo, tudo está guardado Desde o dia em que eu pude te conhecer O meu coração estava apaixonado Ainda bate de saudade quando não te vê Lembro de tudo, tudo está guardado Desde o dia em que eu pude te conhecer Você vai ver Você vai ver E nunca errei com você Você vai ver Você vai ver E depois vai se arrepender Você vai ver Você vai ver E depois vai querer voltar Você vai ver Você vai ver O amor de quem pode gritar Chama de palhaço, de cachorro, de bandido A TV de mentiros ainda quer que seja Sei que você fala isso É da boca pra fora O amor não demora Chama de palhaço, de cachorro, de cachorro Essa é o sucesso dos Barbosa A TV de mentiros ainda quer que seja amigo Sei que você fala isso É da boca pra fora O amor não demora Será que é difícil assim pra perceber? E quanto mais o tempo passa Eu quero você Vai querer voltar O meu coração estava apaixonado Ainda bate saudade quando não te vê Lembro de tudo Tudo está guardado Desde o dia em que eu pudei te conhecer O meu coração estava apaixonado Ainda bate saudade quando não te vê Lembro de tudo Tudo está guardado Desde o dia em que eu pudei te conhecer Você vai ver E nunca errei com você Você vai ver E depois vai se arrepender E depois vai querer voltar Você vai ver Você vai ver O amor ninguém pode brincar O chão Mas de palhaço, de cachorro, de bandido A TV de mentiros ainda quer que seja amigo Sei que você fala isso É da boca pra fora O amor não demora Chama de palhaço, de cachorro Não tem o atendido A TV de mentiros ainda quer que seja amigo E sei que você fala isso É da boca pra fora O amor não demora Será que é difícil assim pra perceber? E quanto mais o tempo passa Eu quem e o você Vai querer voltar Dom Chá E Dom Chá Érico Esparvosa nessa pôr E olha só Você aí está curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações No sininho E fique em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove o conteúdo Voltando a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro A nossa poesia Beijos caros Um abraço para a terra Gente, olha só a alegria Que eu tenho nesse domingão Está recebendo aqui A família Óticas de Nis Representada E muito bem representada Pela minha amiga Minha querida Priscila Paes E hoje A gente vai falar De forma muito especial Sobre Óticas de Nis e Bahia Não é isso? Ô Jesus Óticas de Nis e Bahia Ah, mas tem Óticas de Nis e Bahia Tem sim Bom dia para vocês Bom dia Você gostou do meu óculos Ou de qualquer coisa? Você gostou? De onde eu comprei? Óticas de Nis e Bahia Claro Aí o seguinte Olha Ações Lentes Óculos solares Nas melhores marcas Nacionais Internacionais Reunidas Em um só lugar Óticas de Nis e Bahia E o pagamento Será facilitado Em 12 vezes No crediário Tá? Ou nos cartões E aí você vai fazer o seguinte Renovar o seu estoque De óculos Não deixa aquele óculos Com a perninha toda De jeito nenhum Olha a oportunidade Primeiro Ninguém hoje tem só um óculos Não Ninguém tem só um óculos Não pode Não Eu Olha Eu fiquei bloqueada Pra louca Porque assim Que de óculos que eu tenho É o O que ali Olha a minha espanizora Você acabou de rir Meu patrão Diz o que? Tá bloqueada Porque é impossível Você entrar nas óculos E levar uma peça só E ainda mais Que você faça O pagamento facilitado Em 12 vezes Então corre E tá Óticas de Nis e Bahia Na Avenida Liberdade 3702 Não esqueci do número Localização incrível Super fácil de você achar Então Vai lá Aproveita Como eu disse Pagamento facilitado Óticas de Nis Please Passa lá Passa lá Então galera de Bahia Um beijo no coração de todos Óticas de Nis e Bahia A todos os colaboradores Um beijo grande Um coração E olha só Calvin Klein Vai lá que você encontra também Eu tenho peça Também peça Vai lá que você encontra Calvin Klein também Eu também peço Beijo grande Valeu família Beijo A gente já trazendo aqui O seu Geraldo Barbosa De volta aqui A sanfona Agradecer ao Eric Esteve aqui com a gente Na sanfona também E O quarto bloco É o bloco que a gente Exerve para fazer A entrega do troféu E a gente Eu me sinto particularmente Muito honrado Em convidar aqui Para fazer a entrega Do troféu Programa Cantos e Contos Troféu que esse ano Leva o nome do troféu Parafuso O homem do Do maior trio De forró do planeta Os três do Nordeste Quem vem entregar vocês Vem de longe Para entregar esse troféu Quem vai receber Representando a família Seu Geraldo Barbosa Quero convidar A senhora Alana Monteiro A esposa do Coronel Carlos Eles vêm lá de Goiás Lá do Goiás Fazer a entrega aqui Por favor Alana Seja bem-vinda Fazer a foto aqui Com seu Geraldo Costa aqui Alana Seu Geraldo Olhando ali Olhando para a foto Cabo Zelão Lá na frente Vamos fazer a foto Vai Cabo Zelão E esse filme dele É 36 pose Vai batendo Vai batendo Quando a gente puxa Queima duas Três Quatro A gente resolve Alana Muito obrigado Beijo grande para você Para o nosso Coronel Carlos Para a galera toda Do nosso querido e amado Goiás Seu Geraldo Muito feliz E honrado Por recebê-los aqui E poder fazer essa Entrega aí Do troféu Programa Cantos e Contos Para vocês Então vamos A gente celebra A vida E os grandes nomes Da nossa música Fazendo O que a gente sabe Que é fazendo música Fazendo forró Não é isso? Agora Gilson Antes da gente voltar Com música Fala para a gente Onde é que a gente Encontra o trabalho Dos Barbosa Vocês estão aí Nas plataformas também Tem Instagram Conta para a gente Instagram Temos o canal No Youtube Os Barbosa Temos Barbosa No Instagram E vocês procurarem Colocar os Barbosa Aparece a gente E é os Barbosa Raiz Tem esse negócio De botar um negócio Outro Um underline Puxar um negócio Outro Os Barbosa Os Barbosa Cleber Eu gostaria De ressaltar Uma coisa Para todos vocês Nossa liderança Aqui Nosso pai Comandante Passou pelo Um problema Muito sério De saúde Um problema Muito sério E quero falar Para vocês O tamanho Da nossa felicidade De estar participando Desse problema Desse programa Com a presença Do nosso pai Que está cheio De saúde Graças a Deus Vamos aplaudir Gente Salva de palmas Seu Geraldo Barbosa Nossa felicidade É dobrada De estar aqui Presente Do Cantos e Contos Tocando para todos Vocês que estão aqui Presentes E estão aí em casa Assistindo Com a participação Do nosso pai Geraldo Barbosa Que coisa maravilhosa Coisa linda De família E isso aí É de coração puro Né Seu Geraldo Quando vem assim De filho pra pai Isso é muito bacana Isso é muito lindo Parabéns Vamos fazer forró Então pra essa galera Vamos embora Os Barbosas Para Paraíba O Brasil E o mundo inteiro Só aqui No Cantos e Contos Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana Linda pra Juju Quando estou na pior Ela está no melhor Ela me dá tudo Com ela não tem cara feia Tudo é limpeza Tudo está legal Como ela não tem dedo duro Nada de furo Ela é genial Gosta de uma maluquice Mas de caretice Ela tem horror Eu gosto da americana Não me fale dela Eu lhe peço por favor Tô camado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô camado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Quem você me chama de ladrão Só vou currubar em seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo E essa subgração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo E essa subgração Que não manda logo me prender Numa gaiola Bem pertinho de você Ai pode fazer o que bem quer Bacada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Ai pode fazer o que bem quer Bacada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me deu uma surra Me deu uma surra Uma surra de amor 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 Valeu Celso Obrigado pelo convite meu querido Obrigado toda a produção do Canto de Cicu Obrigado meu amigo Kleber O teu amor só me fez ouvir Por isso resolvi Não fico mais aqui Vou procurar Alguém que um dia me faça feliz O teu amor foi sobre ilusão Pensava que você Tivesse amor por mim Não foi assim Você só maltratou meu coração Vou embora Para nunca Paraíba Minha querida E minha amada Paraíba Aqui eu me despeço Deixando o meu mais escolhido Beijo O meu mais escolhido Abraço Uma semana De muita paz e bênçãos Para todos nós No próximo domingo Sem sombra de dúvidas Eu estarei aqui te esperando Às oito horas da manhã Beijo grande Uma ótima semana Que Deus nos abençoe A gente encerra com Os Barbosa Valeu Paraíba Valeu, valeu Vai sagrinho Valeu, canto e segundo Ai, ai, meu Deus O que fazer para aceitar tantos problemas Será Que eu só vou saber o que é choro Não consigo ser feliz